As autoridades turcas detiveram três outros responsáveis da companhia que dirigia a mina de Soma, no oeste do país, onde morreram 301 pessoas na semana passada. O diretor-geral da empresa, Ramazan Dogru, é o mais recente acusado de homicídio involuntário na sequência da tragédia. Ao total, sete responsáveis da mina encontram-se detidos, depois da polícia ter interrogado 25 pessoas. Acusado de negligência na sequência da mais mortífera catástrofe mineira na história da Turquia, o governo de Recep Tayyip Erdogan anunciou um plano de ação para reforçar a segurança nas minas do país. Nos últimos dias, o Executivo tem enfrentado manifestações nas principais cidades turcas, frequentemente reprimidas pela polícia.